Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou sanar todas as curiosidades que vocês têm do lado de lá. Vem comigo! Bom, gente, primeiro eu vou começar a responder as perguntinhas que foram feitas lá no Stories. Eu deixei aquela nova ferramenta que tem lá, deixo uma pergunta. Aí eu salvei as perguntinhas, então eu vou responder as perguntinhas que tem lá e depois eu vou responder as perguntinhas que tem no Instagram. E se você não me segue, gente, geralmente eu faço vídeo baseado nas fotos que eu posto lá no Instagram. Então eu deixo uma fotinha e vocês fazem a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Vou tentar ser bem sucinta porque a pessoa que fala, fala, né gente? Fala, né? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Foi da Dayane Underline Andrade. Um beijo, Day. Você vai fazer resenha das marmitas da semana? Falaram que deu certo ou a maior dificuldade em seguir a alimentação? Gente, quem me acompanha nos Stories viu que eu tô numa... Quem me acompanha aqui no canal, pra eu começar, né? Viu que eu tô numa reeducação alimentar, eu tô tentando adaptar novos hábitos alimentares na minha vida. Não é uma dieta, não é um regime, não é nada. Eu tô tentando melhorar a minha alimentação e, consequentemente, se der certo, aí vai vir aí uma perda de peso, né? Uma perda, né? Que vai embora do meu peso. Então, eu tô tentando ao máximo mudar essas, né? Essas coisas aí da alimentação. E aí, eu fiz algumas marmitinhas da semana, né? Compartilhei com vocês no Instagram. E a Dayane tá perguntando se eu vou compartilhar com vocês. Eu vou assim, a princípio, eu queria muito compartilhar com vocês essa questão das marmitinhas. Mas eu fiz por uma semana, gente. Eu confesso que eu não gostei desse... dessa técnica das marmitinhas. Pra mim, não deu certo. Eu achei que a comida... Já é difícil, né? Você comer... Deixar de comer um monte de coisa que você gosta. Então, pra mim, não deu certo. Talvez se eu tentar de novo, né? Enfim, eu acho que eu ainda prefiro a comidinha ali. Como eu tenho tempo, né? Eu trabalho em casa e tal. Então, assim, eu tenho um tempo maior pra poder fazer a comidinha ali na hora. Então, eu acho que eu vou ficar, por enquanto, com a opção de fazer na hora. Então, por enquanto, não vou compartilhar com vocês a questão dos marmitinhas. Porque, pra mim, não deu certo. E aí, ela tá falando sobre as dificuldades da reeducação alimentar. Gente, são duas semanas já que eu tô realmente firme aí na reeducação. E, assim, eu tenho passado por muitas coisas. Então, se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês como que tá esse processo. Porque não é um processo de conto de fadas. Aquilo que as pessoas postam no Instagram. Que, ai, meu almoço... Gente, é bem além daquilo. Então, se vocês quiserem um diário realzão mesmo. Sem mentira. Sem, ai, sem florar o negócio. Deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês com muito prazer. Então, dá aí um beijo. Espero ter respondido a sua pergunta. A vives.soares. Qual o maior incentivo fora Deus, sua família e seus filhos? Gente, o maior incentivo de eu estar aqui gravando pra vocês primeiro. É porque eu faço o que eu amo. Então, assim, eu sempre sonhei em fazer isso. Desde quando eu descobri o YouTube. Eu sempre tive muita vontade de fazer isso. Então, assim, o meu maior incentivo, realmente, é estar aqui fazendo o que eu amo. Compartilhando a minha verdade. Uma vida real. Uma vida sem... Sem flu, flu, sabe? Então, assim... Hoje, o meu maior incentivo de estar aqui pra vocês é porque realmente eu faço o que eu amo. E eu não me imagino hoje fazendo qualquer outra coisa. E segundo, o retorno que vocês dão pra mim, né? Então, assim, além de eu estar expressando tudo aquilo que eu amo. Eu sinto esse amor, assim, voltando, assim, em avalanche, sabe? De vocês. Então, pra mim é muito importante. Então, assim, são esses dois incentivos que juntos fazem eu acordar de manhã. E sentar e falar, não, eu vou gravar. E eu vou compartilhar o pouquinho que eu vivo com os meus amores, com as minhas meninas, os meus meninos. E é isso que me incentiva. Um beijo, querida. A Renata.lescano perguntou. O que você pretende fazer para levar um novo estilo mais leve de vida adiante? A partir do momento... Eu já fiz RA por ano entrasado, em 2016. Eu emagreci 9 quilos em dois meses, mas fui atrelada à atividade física também. E, assim, pra mim foi muito prazeroso naquela época fazer. Só que atividade física, eu comecei a fazer tudo muito errado, né? Então, eu fazia três horas de atividade física. Isso consumia muito a minha energia. Então, eu tinha energia para emagrecer e para fazer atividade física. Mas não tinha energia para as outras coisas. Os meus afazeres de casa, canal, tudo, enfim. E aí, dessa vez, eu resolvi fazer uma coisa muito mais leve. Então, eu estou levando tudo muito tranquilo. Sabe? Sem cobranças, sem... Às vezes, eu até evito de compartilhar certas coisas, porque acaba vindo as cobranças, né? Então, assim, eu estou fazendo tudo muito correto, como tem que ser feito. Eu estou procurando auxílio para tomar algumas vitaminas, para não perder, né? A disposição. Aquilo que a gente perde com alguns alimentos que a gente acaba, né? Evitando. Porque você come tudo e, de repente, você não come quase nada. O corpo grita, né? Isso eu vou contar para vocês no vídeo, se vocês quiserem. E aí, eu estou procurando fazer tudo muito leve, tudo muito certinho, tudo muito... Então, assim, gente, a filosofia que eu quero seguir é... Seja leve, sabe? Sem cobrança, sem eu me cobrar, sem ninguém me cobrando. O que aconteceu? Aconteceu. Se for um quilo, foi. Se não foi, nenhum não foi. Se eu tiver que comer um pedacinho de bolo, eu vou comer e não estou preocupada com quem vai cobrar, porque a cobrança é minha e eu quero me sentir bem. Então, é assim que eu quero levar essa R.A. Muito tranquilo, muito leve. Enfim. Se vocês sentirem que minha voz está à boca, foi grande, gente, eu estou saindo aí de uma gripe de quase três semanas. Então, eu ainda não melhorei, mas vai ficar bom. Vamos lá. Van, o que acontece? Eu até comentei num vídeo, que eu vou deixar linkadinho pra vocês aí, quando eu fiquei um tempo sem gravar e quando eu voltei e contei um pouco da história. Mas, resumindo, eu já, de muitos anos atrás, eu já tive loja física, só que era loja de roupa, sapato e tal. E eu sempre tive esse tino, né, de ter um negócio próprio e tal, ainda mais agora, que eu necessito trabalhar em casa, por conta dos meus filhos, pela criação deles. Então, eu acabei, eu já venho, né, com essa coisa aí de ter um negócio próprio. E a decoração, ela é da minha veia, né, eu amo decoração. Quando eu montei a loja física de roupa, eu já queria algo voltado pra decoração, mas não foi possível naquele momento. Então, veio muito assim, fluiu, né, então era uma coisa que eu já gostava, que eu já trabalho hoje no canal e a minha vida flui em decoração. E como eu sempre trabalhei em feiras de decoração, tem cinco anos que eu sempre trabalho em feiras de decoração, eu frequento feiras de decoração. Então, eu já tinha uma certa facilidade em conhecer fornecedores e saber, mais ou menos, né, que caminho seguir. Então, as coisas assim, eu acredito primeiro de tudo. Quando Deus tem um plano, quando Deus traça um plano na sua vida, tudo acontece. Então, há cinco anos atrás, quando eu trabalhei na minha primeira feira de decoração, eu sinto que ali Deus já tava trabalhando, sabe, fazendo o curso ali e tá seguindo, gente, tá indo devagar de sempre. É um caminho árduo, é um caminho, né, que tem que tá ali trabalhando muito. Mas foi assim, foi a partir daí. A minha vida já estava sendo escrita por Deus, mesmo sem eu perceber. E aí, eu caí aí na loja de decoração. E se você não conhece a minha loja de decoração, vou deixar aqui embaixo no Instagram, no Facebook. Pode comprar por lá, que eu vi, ó, com muito carinho pra vocês. Angela da Dias perguntou, Você pretende comprar uma casa em outro lugar? Se dá bem morando aí, beijos pra... a sua casa é linda. Bom, gente, pra quem não sabe, eu moro numa casa que é em cima da casa dos meus pais. Eu já morei, né, fora, já morei minha casa. Já tive uma casa minha há quatro anos. E aí, eu vendi essa casa, acabei construindo uma casa em cima da casa dos meus pais. Então, hoje eu moro na casa que fica em cima da casa dos meus pais. Confesso pra vocês, gente, que eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo com a minha casinha. É tudo independente. Então, minha mãe vive a vida dela, eu vivo a minha vida. A gente não se intromete uma na vida da outra. E a gente se dá muito bem, graças a Deus. Assim, eu, particularmente, eu moraria aqui por toda a minha vida. E mesmo porque os meus pais já estão ficando, né, minha mãe tem 64 anos, meu pai tem 65. Daqui a pouco eles vão precisar muito mais de mim. Mas eu confesso pra vocês, sim, que eu tenho muita vontade, eu tenho planos. E tenho promessas de Deus que um dia eu ainda vou morar sozinha, né, na minha casinha. Então, assim, eu tenho planos e muita vontade de morar numa casinha separada por conta de espaço. Por conta, assim, até de liberdade de espaço mesmo, sabe? Pra ter um quintal só meu, enfim. Isso não me interfere em nada, tá, gente? A gente aqui, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito saudável e muito respeitoso. Mas eu tenho, sim, vontade, né? Porque falar, quem casa quer casa. Não que eu more na casa dos meus pais, mas eu quero ter algo pra chamar de meu. Porque, querendo ou não, aqui é da família, né? Então, eu tenho a minha casa, fui eu que construí. Toda a minha casa foi feita com todo o sol do meu trabalho. Mas, querendo ou não, ela acaba não sendo totalmente minha. E eu respeito muito isso, porque eu estou dentro do quintal do meu pai e eu tenho que respeitar. Então, sim, eu tenho muita vontade de ir pra uma casa minha, mas por conta de uma casa maior e uma casa que seja só minha, né? Enfim, acho que deu pra entender, né? Lá do Instagram, da fotinha que eu deixei. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, gente. Porque, além de você acompanhar tudo que rola do lado de cá, quando eu posto essas fotinhas aí fazendo perguntas, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, fica mais fácil pra você fazer a sua perguntinha por lá. Então, vou começar a responder as perguntinhas por lá, que tem bastante perguntas. Então, eu vou dar uma acelerada. Abola, aqui casada, eu sou amiga, eu te amo. Um beijo, muito obrigada pela pergunta. Eu queria saber, amiga, quando surgiu a vontade de gravar vídeos para o YouTube? E como você lida com essa maldade que está hoje na internet? As suas moças críticas construtivas, que na verdade, de construtiva não tem nada. Beijos, adoro você. Amiga, eu também te adoro, um beijo enorme no seu coração. Bom, a vontade de gravar vídeos para o YouTube surgiu quando eu tinha lá a loja física de roupa, voltada muito pra moda. O meu marido, naquela época, trabalhava numa importadora de maquiagem. Então, assim, juntou, né, a maquiagem com roupa e aí juntou aquele mundo, né, aquele universo. Ele trazia muita maquiagem pra mim. E aí eu comecei a assistir o YouTube porque eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia a plataforma do YouTube como eu conheço hoje. Pra mim, o YouTube era como se fosse um Google. Se eu precisasse de uma informação, eu ia lá e buscava. E eu não sabia que o YouTube era tão rico de informações. E aí, como eu sempre tive esse time de falar, de compartilhar, de querer falar um pouco de mim, eu achei o máximo e eu já quis logo fazer um canal. Então, eu fiz um blog, na sequência eu já fiz um canal. Então, eu sempre tive vontade, sim. E foi, sabe? Deu vontade, eu falei, quer saber? Tô nem aí, né? Foi há três anos atrás, ainda no meu meio de convívio, isso naquela época, né? Não era tão comum, então as pessoas falaram, nossa, tá se aparecendo, ai, quer aparecer. Foi mesmo, foi pra aparecer e eu tô aparecendo e vou aparecer. Enquanto Deus quiser, tô aqui aparecendo. E como eu lido com as pessoas de maldade, gente, eu acho incrível. Porque é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai saber lidar, né? Porque tem dias, né? Então, tem dias que alguém critica no seu vídeo e você fala, ah, quer saber? Tô nem aí, sabe? E tem dias que você já não tá bem, aí eu vou lá e fico nervosa. Eu respondo todo mundo, gente. Então, assim, se você faz um comentário, eu respondo. Se você vir me ofendando, eu também te respondo. Então, eu respondo todo mundo. Porque, assim, eu considero que o canal é meu e eu não acho certo ninguém chegar aqui no meu canal e expor o seu maldade, o seu veneno e achar que tá tudo bem. Então, assim, quando eu acho... Quando eu não quero, eu vou lá, deleto e pronto. Quando eu vejo que é muito ridículo, muito... Sei, não sei. Agora, quando eu vejo que a pessoa tá entrando numa seara que não é da conta dela, eu vou lá e respondo mesmo. Porque, né, aqui não é bagunça, aqui é um canal familiar, aqui é um canal que as pessoas tentam expor o amor, a bondade, enfim. Então, eu lido assim. Tem dias que eu lido bem, tem dias que eu não lido. Talvez um dia eu lide melhor. Não sei, amiga. Eu não sei como lidar, às vezes. Mas eu só fico, assim, chocada e impressionada o quanto as pessoas estão más, o quanto as pessoas estão vazias e precisando de Deus na vida. Porque eu acho que isso é falta de Deus, isso é falta de amor, isso é falta de amar a própria vida, se amar a própria. Porque se você tira o dia pra tirar um comentário aí, fala, ah, a sua casa é muito colorida e feia. Sem necessidade, né? Cada um vive aquilo que acha bom pra si, enfim. Então, assim que eu lido aí com a bondade das pessoas, amiga. Um beijo. A Elizabeth Souza Nutri. Gente, esse Instagram é maravilhoso, eu vou deixar aqui pra vocês. É uma nutricionista maravilhosa, que tem me ajudado muito, 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 muito com a minha reeducação. Então, eu indico vocês conhecerem o Instagram dela, eu vou deixar aí pra vocês. Perguntou, você tem alguma tatu? Adoro os seus vídeos. Vê, não, amor, eu não tenho nenhuma tatuagem de verdade. Eu já tive fases da minha vida que eu tive vontade de fazer. Mas não me convém, eu acho que não me faz falta e eu não tenho nenhuma não, tá bom? A Letícia Coelho, Lê, um beijo, meu amor. Você sabe que você é minha chuchuzinha. A Lê, gente, tá comigo aqui desde quando eu comecei. Ela é fiel e eu adoro a Letícia, ela sabe disso. Como você consegue manter? Casa limpa, manter em ordem os filhos, casamento e YouTube. Qual o segredo de tudo isso? Não sei, amiga. Eu não sei o segredo porque tem dia que eu não consigo manter nada, manter nem eu e não nada, sabe? Então, o segredo que eu aprendi muito, gente. Agora eu vou compartilhar com vocês o segredo da vida. O segredo da vida é desencarnar, sabe? Se minha casa hoje tá desorganizada e eu não tenho tempo pra uma... Ou eu não tô afim, eu não faço, sabe? Se eu não estou podendo, se eu não estou, sabe? Tá muita coisa pra fazer. Eu me divido e faço o que der. O que não der, eu faço amanhã. Porque eu vivi uma vida muito... Meu Deus do céu! Se chegar alguém na minha casa e essa cadeira estiver fora do lugar. Hoje eu penso assim, a cadeira vai ficar fora do lugar. E se a pessoa chegar e reparar que a cadeira tá fora do lugar, o problema é dela. Eu não tô nem aí. A casa é minha, a vida é minha, o momento é meu. Então hoje eu lido assim, sabe? Eu tento colocar prioridades, então eu sei que eu tenho que ter vídeos. Terça e quinta no canal, então eu priorizo as coisas mais importantes. Então eu priorizo os meus filhos, a necessidade principal deles. Priorizo o meu esposo no que ele precisa. As coisas de Deus. Eu priorizo os vídeos do canal. As coisas da loja. As prioridades estão ok? O resto eu vou fazendo conforme vai dando, entendeu? Então assim, ó, eu tô aqui gravando pra vocês, mas a minha casa tá vazona, eu preciso fazer uma faxina, eu preciso lavar o banheiro. Mas qual que é a prioridade nesse momento? Gravar o vídeo pra vocês. Então eu estou seguindo prioridades. Então e a prioridade ela muda a cada momento. Então às vezes eu tô aqui fazendo uma coisa, eu tô limpando a casa. Mas surgiu o pedido da loja que a pessoa fala, poxa, tem como você adiantar a entrega, é um presente? Eu paro tudo e vou fazer a prioridade do momento. Então hoje o que vale pra mim é a prioridade da hora. Isso fechou? E é assim que eu tenho vivido e graças a Deus, muito bem. Um beijo, Lê, fica com Deus. A laura.barbosa192 Como você consegue manter a casa limpa, manter a ordem dos filhos? Ah não, gente, eu inverti as perguntas. A Lê perguntou, desculpa gente, quem perguntou da casa limpa foi a laura.barbosa192 Um beijo, Laura, então eu já respondi sua pergunta. E a Lê perguntou, amiga sua linda, com qual youtuber você tem vontade de gravar vídeos? Beijosão no seu canal. Um beijo, querida. Gente, eu admiro várias youtubers, várias, várias. Mas existe uma youtuber, vocês vão achar até engraçado, porque ela não é do meu nicho de trabalho. Mas é uma pessoa assim que muita gente não gosta, mas muita gente gosta muito. E eu admiro ela assim de montão. E se eu pudesse um dia, eu não digo nem gravar, mas eu gostaria de ter um dia a chance de sentar assim com ela no sofá e bater um papo assim normal, é a Tassi, gente. Eu sou apaixonada pela Tassi L. Ela não tem nada a ver, né? Como eu falei pra vocês, ela é muito mais nova que eu. Ela tem um bicho totalmente diferente. Mas eu gosto da história de vida, sabe? Quando eu penso em desistir, quando eu penso que nada vai dar certo, eu não sei porque me vem a Tassi na cabeça de toda a história dela, gente. A Tassi tem uma história de que era pra dar tudo errado, sabe? A Tassi, ela contrariou tudo, as estatísticas de modinha do momento. Ela foi contra tudo, ela se jogou. E hoje ela é a Tassi L. Alcolek, que vocês já conhecem, se vocês não conhecem, né? Eu convido a conhecê-la. Então, se Deus me desse um dia a oportunidade de sentar e de repente até gravar um vídeo, com certeza, eu gostaria muito de gravar com a Tassi, pela admiração da pessoa que eu tenho, desse jeito maravilhoso e lutador e vencedor que eu vejo na Tassi. Então, seria um sonho aí gravar com ela. Um beijo, Lê. A Elisângela 7545. Oi, linda. Queria saber se você é apoiada pela sua família e família do seu marido ou se você é criticada por eles por ter um... se tornado dona de casa e youtuber. Um beijo, minha querida. Deus te abençoe. Referente ao YouTube. Sim, a minha família me apoia muito, gente. Eu acho que é até demais. Mas eu acho que a minha mãe é a pessoa mais amostrada que eu já vi em toda a minha vida. A minha mãe, gente, se ela vai na feira, ela leva os meus cartõezinhos e, tipo assim, às vezes eu tô lá parecendo uma louca, sabe? Assim, uma mendiga que saiu de casa falando eu vou ali, vou ali na feira, sabe? Aí eu tô, assim, nos meus piores estados da vida. Ela fala, a minha filha é youtuber, né? A minha filha grava vídeos pro youtuber. Ela é mãe youtuber. E ela dá meu cartãozinho, gente. Eu fico morrendo de vergonha. Assim, minha família, meu marido, ele me dá ideia de vídeos. Ele fala, poxa, você podia gravar isso aqui. Você podia estar gravando um vídeo. O meu pai, ele era muito mais, assim, ele era mais resistente. Ele não entendia, assim, sabe? Ele chamava, você tá expondo a sua vida? Você tá colocando a nossa família em perigo? Sabe? Coisa de ex-militar, né? E aí, na realidade, ele foi entendendo, assim, hoje eu vejo, sabe? Ele falando, às vezes ele me pergunta, qual que é o seu canal? Aí eu falo, aí ele vai. Aí ele fala, me dá um cartãozinho seu. Aí ele some, sabe? Então ele tá falando pra alguém. A família do meu marido também entende. Gente, eu passei, como eu falei pra vocês, eu passei a não me preocupar com a opinião das pessoas. Então, assim, hoje eu vivo num meio muito grande, né? Tem a igreja, tem os meus afazeres da igreja. Querendo ou não, eu acabo indo muitos eventos da igreja e já sou reconhecível nos eventos. Então, assim, eu particularmente, gente, eu não ligo, sabe? Eu faço o que eu amo e eu lutei muito pra chegar aqui. Quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe que, assim, foi uma luta pra eu poder me desfazer de tudo, de todos os meus egos, de todos os meus medos e pra estar aqui hoje. Então, sinceramente, a minha família me apoiando, os meus filhos, eu sempre pergunto pra eles, porque os amiguinhos deles na escola sabem, né? Eles falam, falam com as professoras e tal. Eu sempre pergunto, tem algum problema? Vocês se acham menos ou mais por ter uma mãe que tem uma profissão diferenciada dos seus amiguinhos de escola? E o Caia, Caio, eles acham o máximo. Então, pra mim, isso é importante. O dia que eu desagradar a minha família, que eu envergonhar a minha família, aí sim, eu acho que eu cheguei no nível que eu devo parar. Mas enquanto eu estiver dando orgulho pra eles, tendo um trabalho honesto, expressando a minha verdade, tranquilo. E quando a ser dona de casa, gente, eu tive o apoio, assim, meu, o máximo do meu marido, o máximo da minha mãe. Mesmo porque veio tudo numa sequência, né? Porque eu falei pra vocês, o rio da minha vida já estava sendo ali feito o curso por Deus. Então, veio junto, né? A questão de trabalhar em casa. E como eu não sou só dona de casa, né? Eu curto da minha casa, eu tenho a loja, eu trabalho com o canal, eu trabalho com as minhas publicidades. Então, assim, hoje, ninguém me vê só como uma dona de casa. Dona de casa é parte. E não que seja vergonha. Se eu tivesse que ser só dona de casa, gente, é o maior orgulho da minha vida. Sabe por quê? Porque hoje eu sou mãe, hoje eu posso dedicar momentos de qualidade com os meus filhos. Isso pra mim, nenhum dinheiro, nenhum salário, nenhuma carteira assinada do mundo não vai pagar isso. Então, eu abdiquei sim de uma carreira de 10 anos pra, assim, primeiramente ser mãe, depois veio o YouTube e veio tudo. Então, assim, pra mim, hoje isso é o maior orgulho. Meu marido tem... Eu falo assim, você não tem vergonha, né? Quando alguém fala que eu sou mulher que trabalha do quê? Ele fala, minha mulher trabalha sim. Ela é dona de casa, ela tem uma loja, ela tem responsabilidades, ela tem um canal no YouTube e ela trabalha sim. Então, ele se enche de orgulho pra falar. Então, isso pra mim me traz muita alegria. Então, eu tenho orgulho, sim, de ser dona de casa e de trabalhar como que eu trabalho hoje. Um beijo, meu amor. A Fepi... Fepi... Eu acho que é assim. Desculpa, amor, se eu falei errado. Um beijo, querida. Ela fez uma pergunta bem grande. Cara, quando vejo você publicando sobre sua rotina, inclusive trabalhando com sua loja, fico me perguntando, você tinha algum conhecimento ou simplesmente meteu as caras. Como diz, é que me admiro ao ver que você tem todo um conhecimento empresarial e como você se organiza na sua rotina para o trabalho, não tome mais tempo do que o necessário. Que nem eu falei pra vocês, né? Um beijo, minha querida. Eu já vim aí, Júlia, né? Eu sempre tive esse tino aí de... Eu não gosto de usar essa palavra porque quando a gente se torce, falaram eu sou empresária, eu não sou empresária coisa nenhuma, eu sou apenas uma trabalhadora brasileira, mas eu já tinha esse tino, né? Empresarial aí na veia, eu sempre... Desde criança, gente, quando eu era criança, eu tinha lá... Meus pais têm confecção, eles têm confecção aí há 30, quase 40 anos. Então eu sempre... Eu fui criada embaixo de uma mesa de corte, de modelagem, sempre que fui criada. E desde pequena eu fazia alpinhas de Barbie pra vender na escola pras minhas amigas. Então eu sempre tive essa coisa de comerciante. Quando eu era adolescente, eu vendia bijuterias, foliados. Então eu sempre fui muito, assim, empreendedora. Então eu acho que isso já veio de mim, sabe? Acho que dos meus pais que trabalham por conta a vida inteira. Enfim, isso já nasceu de mim. Acho que eu já nasci pra empreender. E como eu lido com a rotina foi o que eu falei pra vocês. Eu lido natural, gente. Eu não me pilho, eu não me estresso, eu faço cada coisa ao seu momento. Isso tem dado muito certo. Então eu aconselho você, amiga, que tá aí do outro lado, que se enrola o dia inteiro, acha que no final do dia você se sentiu uma incapaz, porque de repente você conseguiu só fazer a faxina da sua geladeira naquele dia. Ótimo, você fez a faxina da sua geladeira. Amanhã ela tá limpinha, amanhã você vai fazer outra coisa, amanhã você vai fazer a faxina do quarto. Eu era muito pilhada, eu tinha que acordar no sábado, quando eu trabalhava fora. Então eu tinha que fazer a faxina da casa inteira, quando eu chegava no sábado, oito horas da noite, eu tinha que estar com a minha casa, um brinco toda, porque senão eu me sentia incapaz. Hoje eu limpo um cômodo, amanhã eu limpo outro, amanhã você não quiser eu limpo nenhum. E meus filhos estando de bucho cheio, gente, e as encomendas da loja entregam o canal em dia, o resto é resto, e vida que segue, sabe? Então, é assim que eu funciono, funciona aí na minha realidade. Um beijo, querida! Alessandra Manda um beijo pra mim, um beijo no seu coração, meu amor, Deus te abençoe. A Elisa.aleixo, por favor, faça um vídeo com todas as suas peças azubique e branco, potiche, não conheço, vasos, cachepôs, etc. Amor, eu não tenho muita coisa dessa cor não, azubique. A minha casa predomina muito o verde água, agora um pouquinho de preto, gosto muito de rosa, mas azubique, confesso que eu não tenho muita coisa não, embora eu ache que é uma cor que tá vindo aí com tendência forte no mercado, mas eu não tenho nada não, mas se eu tiver alguma coisinha, eu vou postando aí pelo Instagram, e aí você vai vendo, tá bom? Um beijo, querida! A Jennifer, Amélia, Oi, Kátia, admiro tanto, espero um dia ter a minha casinha linda e organizada, assim como a sua. A minha ainda está em construção, mas enfim, minha pergunta é bem simples, você usa aquelas chaleiras que ficam em cima do seu fogão? Confesso pra você que paguei cara em uma, e tenho dó de usar e estragar, mantenho como decoração, beijo, beijo, querida! Gente, aquelas chaleiras lindas que estão em cima do meu fogão, a de girafia eu paguei muito cara, que coisa cara, a amarelinha eu comprei no Extra, até compartilhei com vocês, foi barato, mas gente, antes de ter a minha chaleira elétrica da Cadence, que eu amo, amo, gente, aqui é vida, se você não tem compra, se você quiser resenha, eu faço pra você, eu usava muito, então assim, gente, eu sou muito desapegada, então pode ser caro, pode ser barato, pode ser decorativo, eu vou usar, porque o dia que estragar, já usou, já foi embora e já deu, então eu usava sim, se eu tiver que usar, eu uso, mas hoje eu uso mais a minha elétrica, pela facilidade, mas elas são decorativas hoje, mas elas, se eu precisar ali esquentar uma aguinha, eu vou esquentar, sem medo de ser feliz, eu cuido direitinho, mas eu uso, então aqui em casa, tudo que vocês veem, são coisas que eu uso aí no meu dia a dia, um beijo querida, a clau.bispo, oi que eu amo os seus vídeos, gostaria de saber se quando você decidiu, ser dona de casa, e sair do seu trabalho, seu marido te apoiou, muito, meu marido me apoiou muito gente, ele tem orgulho, da vida que eu vivo hoje, embora a nossa renda caiu assim, tipo drasticamente na época, foi a melhor escolha, que a gente fez pra nossa vida, porque mudou, a nossa qualidade de vida, então hoje eu sou mãe, hoje eu consigo cuidar dos meus filhos, hoje eu consigo cuidar dele, quando ele chega a ter as coisas dele, fazer a martinha dele, então assim, o dinheiro faz falta? Faz gente, faz muita falta, olha eu não sei de quantos McDonald's, de quantos passeios, quantas viagens, eu tive que abdicar assim, por ter feito essa escolha, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque o que eu ganhei, não, sabe, não tem dinheiro no mundo, não tem carteira assinada no mundo que pague, e se você tá vivendo a mesma fase que eu aí, querendo abandonar, saiba que pra tudo Deus tem hora certa, então assim, não mete o louco, tipo, ai ô, a Camila tá falando, eu vou fazer, porque se ela consegue, eu consigo também, claro, se eu conseguir, você também consegue, mas tudo tem hora certa, então eu esperei o tempo de Deus, eu esperei a preparação de Deus, pra fazer a coisa certinha, então, espera com calma, vai orando, vai pedindo direcionamento de Deus, que tudo tá certo, um beijo querida, um beijo querida, perguntou, parece que você consegue manter a sua casa, é, é, parece que você consegue manter a sua casa, sem pelo, das fofuras, eu não consigo, tenho dois, minhas paixões, os pelos dos gatos, gente, não, eu não consigo manter sem pelo, gente, tem hora que parece deserto, sabe aqueles negócios desertos, assim, ó, e aí eu meto um aspirador, meto uma vassoura, então assim, o importante, se você tem gatinho, pra manter os pelinhos, é barrer a casinha, aí todo dia, eu vou passar um aspirador, porque assim, gente, ele solta muito pelos, imagina, aí eu tenho três, então é tempo a mais de metro, então pra manter limpinha, aí eu uso meu aspirador, e é o que eu digo pra você, compra um aspirador daqueles vertical, deixa já montadinho, quando passou, já era, e dá tudo certo, um beijo querida, a Ju Melo 1, um beijo Ju, minha querida, sabe que eu gosto muito de você, oi, queria saber por que você decidiu parar de trabalhar fora, ele se arrependeu, beijos de luxo, te adoro de montão, um beijo amor, já falei aqui no vídeo, decidi, porque era momento, meu filho tava passando muita dificuldade na escola, eu tava sofrendo muito, gente, desde quando eu me entendo por gente, só pra vocês terem noção resumindo, quando o Caio tinha dois meses de idade, eu voltei a trabalhar, então assim, eu voltei a trabalhar com o Caio com dois meses, e eu fiquei dez anos trabalhando fora, ou seja, eu parei de trabalhar quando meu filho tinha dez anos, nesses dez anos eu não curti nada, meu filho eu não ouvi ele andar, eu não ouvi ele falar, eu não ouvi ele comer, eu não ouvi nada, eu saia de casa, seis horas da manhã, chegava em casa, oito horas da noite, às vezes eu via meu filho dormindo, eu não acompanhei nada do meu filho, nada, nada, versus nada, e da Karina também, gente, eu voltei a trabalhar, ela tinha quatro meses, e aí eu saí do trabalho, ela ainda era um pouquinho menor, foi quando eu saí, aí eu abria loja, eu também já trabalhava direto, eu abria loja às nove, fechava as lojas às nove, então assim, depois que eu decidi gente, trabalhar em casa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque agora, eu vejo os meus filhos crescerem, eu consigo acompanhar a escola, eu consigo ir em reunião de escola, eu consigo, ai mãe, o meu amigo me xingou, senta aqui, vamos entender o que aconteceu, ai mãe, essa matéria, senta aqui, então assim gente, hoje eu consigo, ver meus filhos acordar, ver meus filhos dormindo, eu consigo ver tudo, então, se você tem esse sonho, amiga, batalha, batalha que Deus, assim como Deus fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também, porque hoje não tem preço, eu acho que principalmente do Caio, gente, foram dez anos que eu não vi o meu filho crescer, sabe, eu tinha problema na escola, quantas coisas a minha mãe nem me contava que acontecia, porque ela mesma resolvia pra mim, pra não, porque eu tinha um cargo de confiança na empresa, eu não podia tirar a atenção, e ela nem me ligava pra falar, ela mesma ia na escola, ela resolvia, então assim, isso pra mim dói muito, eu falo assim, que hoje se eu pudesse, assim, eu não tenho vontade de ter outro filho, mas se um dia Deus me desse a oportunidade de ter outro filho, eu faria tudo diferente, eu teria um filho hoje só pra poder acompanhar, sabe, todo o processo, acho que seria o meu maior sonho, é, poder criar um filho de verdade, coisa que eu não fiz com os meus filhos, eu só criei a distância, isso pra mim dói muito, mas graças a Deus, eles não, eles tiveram uma criação tão linda, tão linda pela minha mãe, que eu não, eles não sentem falta, eles não me cobram, e não fez falta, né, esse período aí, que eu precisei trabalhar, enfim, eu precisei, porque senão não tinha nada do que eu tenho hoje, sou grata a Deus, beijo, amor, lara de line da vidinha, oi casa, sua linda, você pretende fazer encontrinho, com o seu, é, amo o seu canal, e seus vídeos, que Deus que eu te deixe abençoar, né, um beijo, amor, eu prefiro encontrar vocês, sabe, essa é aquela coisa, tipo, tô no shopping, tô na igreja, encontrar, dar um beijo, dar uma foto, porque eu moro de medo, gente, eu não me, eu sou, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu, ai, vou fazer um encontrinho, para, não, 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 eu chego lá, não tem ninguém, gente, não tem ninguém, eu fico sozinha, eu vou pagar mico, né, porque todo mundo vai ficar esperando, como que foi, encontrei, não foi, porque não foi ninguém, então, se você me encontrar em qualquer lugar, gente, eu posso estar assim, ó, parecendo uma doida, só não pede pra tirar foto, pelo amor de Deus, mas eu vou te dar um beijo, vou te dar um cheiro, então, nós vamos fazer encontrinho, assim, ó, eu e você, quando você me encontrar por aí, você me pega pelo braço, e eu encontro com você, e te dou um beijo, e te dou um abraço, me encontrou na rua, é pra mim, me chamar, manda depois mensagem, ai, eu te vi, fiquei com vergonha, gente, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu famosa, pra você ficar com vergonha, de falar assim, oi, eu assisto os seus vídeos, vem me dar um beijo, que eu vou ficar muito feliz, muito grata, beijo, a L. Rodrigues mandou um beijo, um beijo, querida, ela também fez uma pergunta, oi colega, tudo bem, assisto todos os seus vídeos, e há muito tempo, faz um vídeo, com erros de gravação, e mostra o programa, que você edita seus vídeos, gente, eu costumo não errar muito não, porque quando eu sento aqui, pra gravar, eu já tento, elaborar bastante coisa, mas eu vou ver, se eu seguro ai, porque na hora de editar, eu acabo jogando fora, os erros de gravação, mas eu vou ver, se eu gravo sim, pra vocês, e o editor que eu uso, é o Filmora, gente, eu vou ver, se vocês quiserem muito, que eu faça ai, um videozinho, de como eu edito, deixa aqui nos comentários, que eu mostro pra vocês, tá? Um beijo, querida! A Evelyn botou, fez outra pergunta, o colega tudo bem, assiste todos os seus vídeos, há muito tempo, ah, um beijo querida, é a continuação da pergunta dela, a última pergunta, Alessandra Lemes, oi cá, adoro seus vídeos, eu gostaria de saber, o que te motiva, a gravar vídeos, pro youtube, é a última pergunta, já vou guardar o celularzinho, bom gente, que nem eu já falei pra vocês, o que me motiva, gravar vídeos pro youtube, é porque hoje, eu faço o que eu amo, então sentar aqui, pra mim, é a grande motivação, da minha vida, porque eu sei, o quanto eu chorei, o quanto eu quis estar aqui, o quanto eu pedi a Deus, a oportunidade de poder, expressar, a Camila, que tem do lado de cá, a minha maior motivação, é hoje, fazer o que eu amo, e a segunda motivação, é ter o retorno de vocês, porque assim, não adianta nada, eu sentar aqui, fazer toda uma produção, esse cenário lindo, que eu amo, né, e não tem ninguém aí, do outro lado, ninguém, se uma pessoa assistir, falar assim, oi, eu já tô super feliz, porque eu sei, que tem alguém ali comigo, então, essa troca, que nós temos, gente, quanta gente, comenta nos meus vídeos, que fez uma receitinha, que eu fiz, que decorou alguma coisa, que colocou um tecido, na parede, gente, isso pra mim, é tudo, e o apoio da minha família, então assim, é a junção, sabe, é como se fosse, um círculo, né, que junta, o amor que eu tenho, pelo que eu faço, vocês, a minha família, então, pra mim, isso é tudo, 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 gente, esse vídeo ficou enorme, mas não tem importância, porque eu acho que, a verdade tem que ser dita, vocês tem que conhecer a Camila ali, além do Instagram, além dos vídeos, e por falar Instagram, segue lá no Instagram, que aí vocês também vão ver, a realidade, tudo que tá rolando por aqui, eu espero, opa, eu espero muito, que vocês tenham gostado, deixa aquele like do amor, que eu vou saber que vocês gostaram, tem alguma perguntinha, que eu não respondi, deixa aqui nos comentários, que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo do tamanho do mundo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!